Opa galera, aviso pra vocês, avisinho rapidinho né, então galera, eu tomei uma decisão que agora finalmente a gente vai fazer outra série Eu espero que não dê errado, porque aqui nesse canal sempre quando faz alguma série aqui a série fica ruim, a série não continua Então eu vou fazer uma série aqui no canal, onde tudo começou né E dessa vez mostrando todas as histórias, o que aconteceu, tudo Caso você quiser saber todas as histórias, você pode ir muito bem nos vídeos antigos do canal E você pode ver todas as sagas que deram errado aí no canal, e todos os vídeos antigos aí, beleza? Lá de um ano atrás, dois anos atrás né, não sei direito quantos anos tem Mas é isso rapaziada, é um avisinho bem rápido, então falou aí, obrigado por tudo E é nóis